Beleza, essa é a posição. Eu preciso me plantar aqui, porque eu não posso sair dessa posição. Eu não quero começar a jogar o VR e parar em cima da mesa. Mas também qual é a ideia de fazer um trem desse aqui de touca, né, velho? Não passa na testa. Aê! Fala aí, pessoal! Tudo legal? Jimmy Anora aqui, ou DM para os mais ligados no canal, trazendo hoje pra vocês o Resident Evil 4 VR. VR lançou recentemente, ele é exclusivo pra essa coisa aqui, que deu muito trabalho pra conseguir gravar por ele, tá? Porque esse aqui, ele meio que é sem fio. Esse fio aqui, ele tá quase que de enfeite aqui, só pra mandar as configurações pra ele. Porque o jogo realmente é exclusivo só dele. Então, complicou bastante pra gravar, porque todo o processo de gravação tem que ser feito por ele também. E esse aqui é um Android, cara. É quase que um celular o negócio. Então, sabe como é, né? Não ficou tão fácil assim, mas eu espero trazer a melhor qualidade possível pra vocês. Eu passei ontem, o dia inteiro, só encarregado de conseguir gravar pra vocês nesse negócio. Só que agora eu acho que vai. É tudo muito novo. Tô feliz com o que a gente conseguiu aqui. Porque, cara, vai ser uma experiência muito incrível jogar Resident Evil 4 em VR. Vamos ver realmente se vai ser incrível, né? Bom, pode parecer meio estranho a tela do jogo ficar pequenininha e não widescreen, mas é porque eu consigo gravar em widescreen pra vocês, pegando a tela toda e colocar a facecana só no cantinho. Porém, ia cortar, na verdade. Vocês iriam ver menos do jogo, porque ele corta embaixo, corta em cima e estica a tela. Não estica, né? Mas corta embaixo, corta em cima e preenche nesse aspect ratio. Então, qual o problema disso? Vocês iam perder várias informações embaixo, à mão, vocês iam perder um pouco do céu. Então, eu preferi deixar assim que vocês vão ver, no fim das contas, muito mais coisas, tá? E eu apareço aqui do lado, de corpo, quase inteiro. Beleza? Nossa, é estranho, ó. Eu fico com um olho, tipo, triste, ó. Porque ele empurra meu olho pra baixo e eu fico triste, ó. Mas é isso aí, então. Bom, tudo novo, experiência nova. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Cara, ficar de touca com isso aqui não tá nada interessante. Nossa, mas olha só que legal, velho. Beleza. Esse negocinho aqui, ele grava só por um tempo. O legal é que eu posso ficar aqui gesticulando. Então, ele grava só por um tempinho. Tem uma luzinha vermelha aqui que eu preciso ficar prestando atenção nela. Porque se ela sumir, quer dizer que parou de gravar do nada e eu preciso ficar olhando. Ele grava 4 gigas. Então, tô dando informações técnicas pra vocês. Pra quê, né? Mas então, vamos lá. Vamos apertar qualquer botão aqui. Ah, vamos jogar no modo normal. Caraca, eu vou jogar Resident Evil 4 no modo normal, velho. Quem diria? Quanto tempo que eu não faço essa proeza? Bom, o jogo não tem legenda, não tem dublagem, não tem nada. Os caras cagaram totalmente pro Brasil, tá? O pessoal da Oculus, que fez esse bagulho aqui, cagou grossasso assim pro Brasil. Então, não só pela legenda, mas também pelo apoio, pelo... Ó, meus dedinhos. Pelo apoio, pelo... Pera aí, tem como eu... Não muda a posição da mão, velho. Ele não muda a posição da mão. Tudo bem. Então, vamos lá. 1,83m, certinho. Eu estou jogando o Seated. Seated não é sentado ou em pé? Pô, tudo bem. A altura tá certa, porque o outro tá errado. Eu já configurei isso aqui já, porque eu tentei gravar esse negócio 8.000 vezes. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos nas configurações padrões, porque tem o Comfort Mode. Isso. Me travou. Tá. Comfort Mode, você fica se teleportando pra quem sente enjoo muito fácil, etc e tal. Ah, parou. Vamos lá, vai. Customizar o seu game lá dentro do jogo, né? Clicando ali em cima se a gente quiser. Mas já tá tudo bem certinho. Peraí que tá fazendo umas cosquinhas no meu nariz. Aí, agora melhorou. E vamos lá, então. 1998. Vocês vão querer ver a história do jogo? Porque, assim, a gente já viu, eu acho que umas 242 vezes, né? E não tem legenda. Não tem nada. Se você quer saber a história do jogo, eu recomendo que você não veja esse vídeo e vá em uma série do canal, que tem até dublagem. Entendeu? Mas, assim, eu achei interessante esse game aqui que eles fizeram, porque o jogo não é inteiro em VR. Por exemplo, vocês vão ver agora que vai ter a cutscenezinha do carro. Olha a musiquinha. Tem legenda. Legal. Mas é legal que eu posso ignorar totalmente a historinha e olhar aqui pra trás e... notar que eu não tenho corpo. em uma família do novo presidente. Mas é isso. Olha lá. Históriinha. Leon Scott Kenneth. Infelizmente, a gente não tá na visão dele. Eu acho que seria mais interessante. Só que é muito difícil os caras fazerem na cutscenezinha. A gente tá ali sentado e tal. Então é normal em alguns momentos do jogo a gente ficar em terceira pessoa, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o som do jogo. Eu quase não tô ouvindo. Tá na caixinha do som do próprio VR, tá? Eu não consegui colocar o fone. Até porque essa coisa é demais na minha cara, né? Microfone de lapela, um bagulho aqui. Toca. Agora é a hora que os caras dão um cagão, né? Cara, isso aqui é muito legal. A gente tem um selo... Isso aqui é um... O que que seria isso? Pô, você é uma filha da mãe. Ah, que legal. Olha isso. Nossa, dá pra calar a boca dela sim, velho. Que sensacional isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer o tutorial, porque eu não tinha feito até agora. Você tem dois tipos de arma. Imersivo e Quick Select. Ah, a gente tem dois tipos de modo. Eu posso escolher. Não sabia. No modo imersivo, as armas estão no seu corpo. Aqui fica a minha faca. Caraca, a faca é bem maior do que eu imaginava. Olha o tamanho disso, velho. Será que eu posso cortar a minha mão? Pacto de sangue. Porra, me matei já, rapaziada. Então, deixa eu pegar aqui. Pega a faquinha. Show. Estou com a faquinha agora. Swing. Ah, entendi. Tem que ter uma certa velocidade pra você conseguir... Que bagulho caiu? Tá. Eu achava que eu ia pegar arma no meu quadril aqui, mas eu pego, na verdade, aqui, ó. Da hora, hein? O bagulho cai do nada. Ah, foi cheio de spray e ele fica no meu ombro. Nossa, que bonitinho, cara. É só o tutorial, né, pessoal? Não perdi meu spray, não, né? Pelo amor de Deus. O spray só foi jogado no chão. E poluindo, tá ligado? O meu reloginho mostra o tempo jogado, munição e etc. Modo imersivo, a gente já terminou o tutorial. Vamos ver qual é o próximo, o outro modo. No Quick Select, a gente só... Ah, tá. Não, daí é paia, né? Pelo amor de Deus. Ah, entendi. Eu só aperto ali... Putz, só que agora lascou. Ah, tá. Eu tenho que apertar aqui. O bagulho brota na minha mão. Incrível mesmo. Como é que eu faço na faca? Ah, eu aperto duas vezes e daí brota a faca na minha mão. Tô apertando. Ah, aperto duas vezes e... Solta a faca, mano. Terminamos o tutorial, então. Vamos no modo imersivo, que é muito mais legal. E é isso aí, galera. A gente tá jogando Resident Evil 4 em VR. Conseguimos fazer essa proeza. Tá gravando? Tá gravando. Tem uma bolinha vermelha aqui que eu acho que não aparece pra vocês. Nossa, agora eu posso sair no pau com vocês. Chega aí. Eita. Eu deportei. Vem cá, seu. Tá vivo? Oi. Taba na cara, seu filho da puta! Cagão de merda. Ele nem liga. Tá bem aí, amigo? Eu tô indo com todo cuidado aqui, porque eu não sei o que tem na minha frente. Eu tô com medo de, tipo, bater no softbox e derrubar tudo, sabe? Ó o bundão aqui. O que é o que é? Você perdeu sua nerva. Pô, até essa cutscene é assim, não precisava. Ó, perninha cruzadinha. Ô, belo pernão, hein? Rapaz, tá coçando? Tá coçando? O que que tu tá fazendo aí, brother? Essa mãozinha aí que não para. Aqui, nesse lugar? Tu acha bonito? Tu não tem vergonha na... Caraca, escureceu, velho. Fico com medo agora. Mas é isso então. Vamos lá? Vamos dá-lhe? Vamos dá-lhe. Preciso meu 4 enviar. Eu ainda não acredito. Bom, pessoal, isso aqui provavelmente vai virar uma série. Vai depender de vocês. Então, assim, vocês querem muito ver uma série disso aqui? Ou não? Porque dá um baita tra... Dá um baita trabalho fazer. Então, assim, baita trabalho, porque, tipo, realmente é... Eu tô queimando calorias aqui, entendeu? Falando em calorias, eu tenho que ativar meu reloginho. Eu vou ativar no próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui não vai ter, mas no próximo vai ter. O reloginho pra contar os batimentos do meu... Tuti-tuti aqui. E daí, nisso, o que que acontece? Se você quiser muito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obviamente, né? Pra você acompanhar se tiver série ou não. Coloca pra receber notificação, não esquece. E é claro, mano. Deixa muito like nesse vídeo aqui. Deixa um comentário falando. Dê-me, por favor, faz série de novo. Eu não cansei de Resident Evil 4. Já tem muita série, só que agora vai ser algo muito legal. Vai ser uma experiência incrível mesmo. Fechou? Tem como eu colocar um da joinha pra vocês? Tem como chamar... Ah, na mão, vem! Deixa o like, tá ligado? Senão, já viu. Eu sou muito bom de luta. Tá, então vamos lá. Vou pegar essa pistola aqui... E mato corvos. Cara, que legal, velho. Headshot no corvinho. É, eu podia ter tentado ir na faca, né? O que é que tá se eu jogar? Nossa senhora, muito habilidoso, hein? Vocês viram que caiu exatamente no meu coldre, ó. Incrível. Agora minha faca fica aqui, né? Ah, velho. Não dá pra jogar na... Ah, dá sim, rapaz, ó. Ai, que da hora, velho. O que é que tá se eu cortar minha mão? Eu não tenho braço, né? Então, assim... Isso aqui não é um problema pra mim. Vamos guardar aqui, então. Vamos lá. Como é que faz pra pegar isso aqui? Pega, mano. Pega, mano. Como é que eu faço pra pegar isso, velho? Ah, ele aparece quando eu passo em cima. Caramba, como é legal ver as peçetas de pertinho, né? Nossa, mano. Que da hora, velho. Vai ser uma experiência muito louca isso aqui. Ah, Spyro. Como é que é bonitinha? Ah, pensei que dava pra jogar pra cima. Mas então vamos lá. Chega de conversar. Agora eu quero briga. Eu quero... Cadê o cara que vai me ver dali? Vai me ver dali que eu tô ligado. Será que eu consigo fazer alguma coisa com soco? Vamos ver. Ó. Tô com soco. Não. Realmente não quebra. Pô, não veio o item, cara. Tá no modo normal, pessoal. Modo normal aqui, né? Dá uma ajuda. Será que eu consigo quebrar o vidro? Não, mas eu atravesso ele, né? Então tá, então. Ai, cara. Muito da hora, velho. Eu não esperava fosse tão legal assim. Na verdade, eu tava com uma expectativa alta. Mas assim, foi muito bom. Vamos usar a pistola agora? Que eu... Ah, tá. Ela volta pra mim. Tá tranquilo. Ah, eu me sinto no cinema, cara. Olha só. Excuse me. Sir? Tô jogando com as pernas full abertas. Tô totalmente espantado no chão, pra que não dê merda. Deixa eu ver se tá tudo gravando. Tá tudo gravando? Tá tudo gravando. Legal, eu tô... Eu tenho que ficar no meio da câmera, tá, gente? Se eu sair, me avise. Se eu sair, me avise. Eu estava wondering if ele might recognize a girl in this photograph. Que carajo estás fazendo aqui? Lórga-te, cabrón. Desculpa por ter me desculpado. Desculpa. Eu disse, desculpa! Legal, modo tutorial Sabia que isso aqui ia acontecer, por isso que eu fiquei tranquilo, tá? Pegar a pistolinha, o jogo vai ensinar a gente a recarregar Você pega a munição Dá ele aqui assim Uh, molecão Olha que coisa linda Nossa, isso aqui dá muito enjoo Uh Assim, tá linda Vai, 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 só aqui Ai, caraca Vamos lá esse negócio aqui, porque essas cutscenes vão ser bem ruins, cara Não ficou muito legal essas cutscenes assim, não Quer dizer, pra quem já jogou, foda-se, não Isso aqui é muito bom Pular a Hannigan dando toquinhos na cara dela É muito da hora Vamos ver como é que tá isso aqui Oh, molecão Espero que a Ashley esteja bem Oh, eu preciso sincronizar o áudio Porque agora, né Voltamos a 2012 agora Com esse negócio Então vamos lá, hein Ó, sincronização, ó Vem! Viu? Sincronizando o áudio Olha os caras lá embaixo Cara, que legal isso aqui Nossa, mano É muito mais divertido pegar itens nesse jogo Cara, tem alguém me ligando, velho Peraí, deixa eu dar um pause rápido aqui Eu vou, inclusive, parar de gravar e voltar a gravar Porque daí a gente já aproveita mais tempo, tá ligado? E fica com menos medo de dar merda Então, pessoal, voltei Eu acabei de gravar por alguns, vários minutos Eu cheguei até a vila, nananã Fiz os esquemas lá Mas... Ai, velho Que tristeza, cara Por que tem que ser exclusivo pra esse negócio aqui? Simplesmente esse negócio aqui Ele corrompeu Ele corrompeu o arquivo, tá ligado? Ele para de gravar sozinho quando chega em 4GB E corrompe ainda por cima o arquivo Então tem que sempre ficar gravando, parando, gravando, parando Vamos lá, vamos lá Tudo bem Tudo bem até aí, né? Então, bom Beleza, vamos lá fazer de novo, né? No fim das contas foi até que bem rápido o processo Eu ainda não tô muito acostumado não Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar daqui pra frente Vou ser pra que agora vá Agora tá gravando tudo bonitinho Pior que tinha gravado o suficiente, cara O mais frustrante... Nossa senhora Caraca, eu matei todo mundo numa só? Não Dá pra dar a facada bem rápido Isso é bem legal Ah, da outra vez que eu passei Veio erva Munição Um monte de coisa Essa vez não veio nada, mano Vou pegar a munição que tem ali Que eu quebrei e não peguei pra ficar igual a outra gameplay, tá ligado? Só que daí... Bom, agora não veio nada Eu quero, sou ruim O foda é porque quando eu gravei Tava em horário de almoço Então tudo bem, né? Horário de almoço A rua fica silenciosa Coisa linda Aí o que que acontece? O bagulho corrompe E agora o meu vizinho já tá lá Já na maquita Feliz da vida Esse arrombado Nossa senhora Que ódio É só na hora que eu vou gravar, velho Esse arrombado tá quieto a semana inteira Mas hoje... Hoje é o dia, né? É... Nossa senhora Assim Cara, é sério Isso aqui é o melhor momento Isso aqui é simplesmente... Olha isso Olha isso Olha isso aqui Isso se chama, rapaziada Felicidade Eu tô só no início ainda Calma lá Vamos lá, hein? Onde é que eu... Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui pra salvar? Ah, tem que apertar X Tudo bem Ó lá Aqui eu já tenho um save, né? Que eu fiz da outra vez Eu posso vir aqui e puxar pra... Sobrescrever ele E aqui agora eu vou digitar... Vizinho Cara, olha... Olha que delícia Vizinho Corno Perfeito, né? Esse aqui é o melhor nome pra save A gente sabe disso Type é pra tocar ali Eu não sei o que ele faz Ah, esse aqui roda pra cima e pra baixo Olha isso, cara Olha essa maquita, velho Provavelmente vocês quase não vão ouvir Mas... Ai, mano Eu não consigo voltar, rapaziada Calma aí Cara, é muito difícil aqui Ah, vai aqui mesmo Vai Pronto, agora sim Save novo Um nove Tudo bem, né? Tudo bem Deixa eu pegar minha arminha É um pistolete Segura Segura Cara, olha isso aqui, velho Granadinha já na mão O legal é que tem que puxar esse troço aqui pra ela funcionar Ela fica bem aqui, ó No meu peito Ai, tadinho do doguinho, velho Tinha esquecido do senhor Legal que tem como vir aqui fazer um carinhozinho nele antes Agora dá pra ver o tamanho desse bicho, velho Olha isso O ruim é que eu não posso me abaixar, mãe Tá livre Vá Seja feliz Por um momento eu pensei que eu fosse passar nela Só que daí ela fecha sozinha Ainda bem Peguei esse negócio aqui Bom, provavelmente vai estar dando pra ouvir a maquita do vizinho Filho da mãe Mas é isso, né, mano É a vida, né, velho Ah, tem trap ali Falei, Lula Nossa Lula, morre, Lula Meu Deus do céu Desesperador O cara não sente facada, velho Que isso Tá maluco Eu vou tentar ir mais na pistola Eu tenho que começar a andar assim, né Ficou muito estranho Andar assim, mexer os braços Eu acho que os caras lá debaixo já me viram Não dá nem tempo de eu usar minha Pegar meus itens Eu vou tentar ir com a faca Né Pega o bagulho Aí Nossa, situação da tia Meu Deus do céu É muito louco ver de pertinho assim É muito mais assustador Nossa, como é que eu fiz isso? Cortei a perna dele Dinheirinho E tá tudo bem Tudo bem Fica aí, então Vem na mão Vem na mão Pode vir tudinho Cara, é muito mais legal Jogar isso no velho Só queria que fosse pra minha mão direita Eu sou melhor da direita Uh, pega nessa distância, rapaz Ai Ah, velho Tentei andar pra trás Seu trouxa Lord Saddler Lord Saddler Eu precisava tomar um daninho, né Pra ver como é que é Até parece que eu não vou tomar todos os danos possíveis nesse Parece que tem um item que ele vai sumindo, vocês viram? Mas não é um item não É só um pedacinho da caixa que vai sumindo Vamos à vida Como é que é aqui, né? Não, aqui é a faca Onde é que fica a vida? Aqui? Aqui? É aqui no ombro, eu acho Uh, lalá Mas não precisa disso, não Calma lá, vamos mudar aqui É só mudar por aqui, ó Você vem Mexe na maletita Coloca ali pra vida E mudei E não tem como usar vida por aqui, né? Isso que é louco Cara, legal que tem como usar duas armas Eu posso sair com as duas armas na mão, assim Ai, ai Só que daí eu não consigo recarregar direito, né? Mas ainda assim, cara É muito legal Tá, vamos ver agora como é que é Eu venho aqui pegar a erva É muito estranho pegar no ombro Ele tá levinha, rapaz Tamo curado Tamo bem Nossa senhora Meu nariz tá coçando pra caramba Agora quando meu nariz coça Eu tenho um problema, né? Antes até que era tudo bem Vamos Vamos pular tudo Aqui vai ser só um tutorialzinho Agora, antes E eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, tá, gente? Qualquer youtuber vai te falar a mesma coisa Regravar vídeo É a pior coisa que tem Pra um youtuber Porque, tipo Nunca vai ser igual, tá ligado? Na minha cabeça O primeiro A primeira sessão lá de vídeo Foi, tipo, muito superior Mas, infelizmente Problemas acontecem Muito obrigado, óculos Por ter criado um bagulho exclusivo Do exclusivo Do exclusivo Porque podia ser exclusivo O óculos Que aparece lá no óculos S-top É o programa do próprio óculos Que daí você roda por ele E consegue gravar, tipo Muito mais rápido Mas não Tem que ser só o óculos Only óculos Quest 2 Nenhum mais Só isso Only Caraca, velho Que um ódio disso Que a gente fica Mocota, tá ligado? Pra aprender a gravar os negócios De uma forma incrível Ia ser legal Se a gente tivesse que tirar Do vaso, né? Porque no fim Ele fica sem o vaso Mas é isso Chegamos aqui já, então Vamos na arma Ou vamos na faca? Vamos na arma, né? O jogo vai dar Bastante munição pra isso Eu quero atirar também É bem legal assim É bem legal a sensação De atirar por isso Que legal que eu posso usar faca Enquanto eu tô com a arma na mão Ó, seu Lazareno É, trouxa Aqui no chão Tu não é homem Tu não é tão homem, né? Homem é linda É muito legal só jogar a faca pra cima E sentir que tu obedece Olha só como é que eu sou obedece Uh, agora sim eu sou obedece A maçaneta é vermelhinha Eu me sinto muito obedece Pra nos caras E me vendo na terceira pessoa Ai, caraca, meu senhor Tá louco? Ah Isso aqui é muito engraçado Devo admitir que é muito engraçado Ai, meu Deus do céu Vamos pular pra cá Pegar essa munição E eu quero usar vida Muito bom Não Ai, velho O gato quer assaltar? Cadê munição? Preciso de munição É a sua cara, tia Ih, moleque Ainda dá pra fazer isso Só que no modo normal Tem que chegar bem pertinho Tem um dinheirinho aqui Eu vou tentar enfrentar o O louco lá O tiozão da cera Propara um ovinho pra mim Eu preciso desse ovo Vou pegar o ovo Vou pegar o ovo Vocês não saem da rua Vocês não morrem não? Mas também, né? Esse faqueando assim Quem vai morrer com uma facada dessa? Eu tô literalmente balançando É porque eu tenho medo De bater, tipo, na mesa Que tem aqui na frente E tal Então, tipo, eu tenho medo De fazer, tipo, uns bagulho Eu esqueço da ceninha Bom, vamos lá Porque assistir a ceninha assim É muito esquisito Fica me vendo em terceira pessoa O tempo inteiro É muito esquisito assim Bom, depois a gente pega Os equipes daqui, velho Vamos subir Que tem coisas interessantes Aqui pra gente Corrô, papito Ah, peraí Que eu preciso segurar com essa mão Pega munição, ó Tá no dedinho bonitinho Vem aqui Em galhopa Agora vem aqui Coisa linda, rapaz Deixa eu quebrar esse negócio Ui, eu dei uma Meti a mão na minha cara agora Vou pegar munição também Olá, rapazes Tudo bem com vocês? Eu vou admitir pra vocês Esse daqui é muito bom Não, porra Vamos Tem um bundão subindo ali Delícia, hein? Vamos vir pra esse canto de cá A gente vai matando os caras aqui Eu acho que é uma boa Ui, rapaz Tem muita gente Nossa senhora Ai Esqueci disso Acabou munição? Ih, acabou munição Muda de arma Tá, peraí, peraí, peraí Vamos ter que recarregar as coisas aqui Isso aqui Primeiro Agora cadê minha shot Onde é que fica a shot Aqui Seis bala? Seis bala Beleza Espero o pessoal chegar Não, não, não Ai, eu pausei o jogo Susto, velho Nossa senhora Cadê a shot Cadê a shot? Alguns tiros aqui Cadê a granada? Ah, acabou Ah, eu não matei o cara da serra Velho A granada Perdi o cara da serra Na outra vez Eu consegui matar o cara da serra Eu joguei muito pior Mas eu consegui matar o cara da serra Ai Eu tô pegando a pontinha no meu nariz E balançando pra ver se eu posso Tô seguindo Onde está todo mundo indo? Bingo? Que? Isso aí, rapaziada Resident Evil He he Hanigan Pra variar Hanigan Eu tenho algumas boas notícias Eu confirmei o corpo de um oficina Algumas coisas aconteceu com as pessoas Leon, você precisa... Veja uma tela Entra Essa tela é muito tostadora Tudo preto e branco Bom, eu realmente preciso do mapa Como vocês sabem Eu não consigo me achar nesse jogo Mas então é hora de catar os itens Vamos catar os itens Antes que, obviamente O Oculus Quest 2 Dê pepino de novo Olha que galinha Será que eu consigo pegar a galinha? Pega a galinha! Pega! Meu Deus do céu Eu tô com medo de bater na mesa Ah, não dá pra pegar a galinha Põe Isso é muito legal Pega, mata a galinha Eu falei que eu ia te pegar Não falei? Eu não falei que eu ia te pegar! Então vamos lá, rapaziada A gente corta aqui assim Corta a cabeça Corta no meio Eu bati em alguma coisa aqui Pô, granada explosiva Isso aqui foi aleatório, não foi não? Se a granada flash A gente sabe que sempre tá aqui Ia ser bom se eu conseguir Sempre virar assim Tá ligado? Dá muito menos enjoo virar Sem ser um analógico Dessa forma Mas eu prefiro ficar plantado Porque a chance de eu terminar Sei lá em cima da mesa Ou em algum lugar assim É muito alta, tá ligado? Bom, vou começar por aqui Dando a volta Será que dá pra pensar aqui assim? Não, assim não dá Nem assim É, tem que ser realmente Eles fizeram bem feitinhos Tem que ser mais ou menos O mesmo movimento que eles iam fazer Ou assim Ou assim Merdinha pra gente Cara, mas assim A experiência de jogar no VR É muito legal Tá ligado? Infelizmente De olho no No negocinho ali em cima No botãozinho vermelho Que tá aqui ligado Você tá gravando E ainda assim Eu tenho que ter medo Caso acabe Corrompendo o arquivo Porque nada garante Que vai dar certo A gravação Então realmente É meio assustador Devo confessar pra vocês Mas é isso Se não der fazer séria A gente não faz Mas se der Eu vou fazer Se não der A gente faz tipo Sei lá Os bosses específicos Tá ligado? Uma experiência assim Em alguns vídeos assim Eu posso colocar a Nanda Pra jogar também Deixem nos comentários Assim o que vocês acham Tá bom? Porque Vocês é minha base Cara Isso aqui é pra vocês E pra mim também Eu me diverti bastante Só a parte de gravar Que realmente é meio Triste Podia ser mais simples Tá ligado? Eu não sei o que os caras Fazem um rolê desse Imagina só Tipo É a mesma coisa Das Playstation Lançar um jogo Pro Playstation Explosivo de Playstation No qual você Só pode gravar Pelo Playstation Tá ligado? Tipo Não tem como Rodar um HDMI nele É só pelo Programa Playstation Tipo Abre o Playstation E coloca ele pra gravar Senão não dá Não existe Pacto de captura Tá ligado? Aí complica demais Vamos lá Catar os itenzinhos Tudo da área Muniçãozinha Os itens estão Exatamente nos Caraca Agora fica mais incrível ainda Ver a altura Que o leão pula Meu Deus Nossa Eu vou ter que jogar Poucos momentos com ele Tá gente? Eu acho que Eu vou parar logo Ele na frente Porque sinceramente Dá um enjoo Ficar virando demais A tela Sabe? Nossa senhora Tá começando a me Deixar meio Brulhado O estômago Ó Tem como até pegar cartinha Que eu não quero Não tem nada Pra fazer com ela Mas é isso aí Passamos da vila Não matamos o O louco Nessa gravação Na outra a gente matou Vamos dar É como se tivesse matado Vai A barrinha de ouro É mó bonitinha Quando pega Dá ali Delicinha Tocar o sino Agora o vizinho Filho da puta Parou o barulho Vamos Override Ah daí só salva em cima Top Mas então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero muito mesmo Vocês tenham gostado Na verdade eu já vou parar A gravação aqui já Antes que acabe dando merda Não é isso? Mas é isso aí pessoal Agradeço muito a todo mundo Que assistiu Espero de verdade Que vocês tenham gostado Vai ser bastante Trabalhoso Mas eu acho Que dá pra fazer série Sim no canal A gente continua De onde a gente parou E vai dando Se tiver o apoio de vocês Dá pra gente fazer tudo Eu não tenho medo De trampo Tá ligado? É um trampinho a mais E tal Mas é mais pela Eu sei como é que é Ficar perdendo arquivos Eu sei como é que é Tipo Ah esqueci de parar De gravar A parada não salvou Sabe? É realmente Pergunta pra qualquer um Cara É muito chato Mas a gente faz o que dá Né? Se vocês verem o vídeo e falam Cara na real que a experiência é legalzinha Mas não é tudo isso Fazer uns videozinhos de experiência Mas é isso aí Deu Fala também Que daí tipo Ah Daniel Eu não me interesso por série Cara De verdade Eu achei legal ver um vídeo Faz alguns outros vídeos aí Mas não precisa fazer série Porque não vai ter história mesmo Me digam o que vocês acham melhor Tá bom? Sejam sinceros nos comentários Que daí Eu vejo o que dá pra fazer Mas então é isso aí No próximo vídeo A gente tá de volta Não esquece de deixar aquele like No vídeo novamente Ajuda demais Pense também Se não é interessante Pra você virar membro do canal Tá? É dois reais agora Tá bem baratinho E você consegue acessar Ao grupo fechado do Telegram No qual eu tô sempre ativo lá A gente conversa bastante lá Tem cerca de 140 pessoas E você paga dois reais Pode cancelar o membro Depois Que você fica pra sempre No Telegram Sem problema nenhum Fechou então? E caso você queira Só ajudar o canal também Dois pila Tranquilo Vinte e quatro reais O ano inteiro Fechou? Então é isso Até o próximo vídeo E Tchau, tchau